Gente, esse quarto é maneiro, é arretado. Sabe quem tá aqui? O Frank Aguiar. E eu, eu vou invadir que ele deu a liberdade. Mas ele tá em família, a esposa gata, as crianças. Tudo bom? Prazer. A esposa arrumando cabelo, olá. Frank até babá. Ai gente, olha que coisinha linda, olha aqui. Você vai chamar a gracinha. Assustou. Quem que é essa doida? Quem que é essa doida? Faça blush em mim também. Gente, que Frank mais tempo boa, né? E aí? Um ano já aí, estamos aqui nós de novo. Estava tomando um banho ali pra me energizar, dar uma força aqui. Já fiz um esquenta lá embaixo com a turma. Uma festa lá embaixo tava. Você é fiel aí com a sua escola, com a CHKF hoje? Não, com a Tom Maior. Mas ele é fiel, gente. Tem quantos anos de Tom Maior? Eu fui homenageado pela Tom Maior em 2006. De lá pra cá, sempre eu. Nunca mais parei. Eu sou fiel também. O ano todo, nos ensaios, no pavilhão, nos trabalhos sociais que a escola presta. E esse ano, 2013, estamos juntos aí. Ah, mas eu quero saber. O ano passado você foi um... não era capitão, era um rei do café. Era o que que era mesmo? Ano passado era uma história... exatamente. Era de rei. Esse ano eu tô... quer ver a fantasia? Eu tô de... Tá de cueca. Eu quero ver você de sunga. A esposa me olhou. É um... é um... é um... é um rei também, da rainha. É o marido da rainha. Tá aqui, ó. Você vai desfilar também, esposa? Não, não, não. Só vou acompanhar, só. Ela vai acompanhar a bonitona, né, Frank? Gente, em primeira mão, só eu tenho a roupa do Frank Aguiar. Ah, eu já gostei porque é azul. Eu adoro azul. Eu tô de verde agora, esperança. Esperança que a escola faça um grande desfile, que seja campeã, que... Que venha... olha aqui, ó. Aqui tem uma calça, aqui eu uso por cima. Tem um chapéuzão muito maluco de rei também. É... aqui tem uma... como é que é o nome dessas calças aqui? Alguém pode me ajudar aí? Sabe aquelas calças de... como é que é o nome disso aqui, ó? Ai, gente. Como é que chama essa... frappe, não? Lembra que o... Balonê. Não, 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 não. O... 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 o nosso Marco Aurélio falou... o nome dessa... dessa roupa toda. Eu esqueci, juro que... Mas é muita roupa, o Frank, já pensou se você vinha só de shorts, você deixa a esposa? Ele vinha de sunga e coroa. Aí eu disse, olha, deixa eu ir de franqueagueado, de branco, de chapéu, não. Você vai numa ala especial, num carro especial, contando uma bela história, parque dos prazeres, aquela coisa toda. E tem uma história muito bonita desse rei, uma rainha que foi de... Você com história, você já arrasa. Falou em franque, o Ibope sobe. Agora nós vamos encerrar os bastidores do Carnaval 2013 na Rede TV, com o Frank Sabando. Vamos, vamos. O carnaval é assim, safadinho, 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 safadinho. E o tomaior é assim, safadinho, safadinho, essa louro também é assim, safadinho. Eu não, eu, safadinho.